Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, tu eu e o vovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter dado essa oportunidade pra nós. Queremos agradecer ao nosso anjo, ao nosso mentor e a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, de cada participante, de cada colaborador, de cada pessoa, da equipe, de cada um que está aqui com a gente todos os dias. Que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe cada irmãozinho, nossos irmãos em Cristo, as irmãzinhas aqui do Brasil, os irmãzinhos, nossos irmãzinhos de fora do Brasil. Que Deus abençoe vocês. Hoje eu já estou assim, começando meio desanimada, vocês já perceberam? Eu quero até pedir pra vocês, está indo lá no Instagram, está dando aquela força pra mim, ainda no canal do vovô Tonico Aventura, é sobrenatural. Todo dia, às 5 horas da tarde, está tendo vídeo lá, vídeos novos. Está muito legal o canal, pessoal. Vão lá também, é um canal nosso, né? É da nossa equipe, é da nossa família. E esse canal é um canal antigo, que a gente está colocando ele pra funcionar novamente. Então, estamos precisando da ajuda de vocês. E olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Nós recebemos umas localizações pra vir aqui, atrás aqui de um lugar, né? Mandaram essa localização pra gente, tem bastante tempo. Pediram, semana passada pediram de novo. E eles não tinham ninguém pra vir com nós. E o lugar é difícil de acesso. Olha aqui, tinha uma casa antigamente, como vocês podem ver. Mas não é aqui. Aqui, eles não falaram dessa casa pra gente. E nós estamos perdidos. Nós não estamos entrando o lugar. Eles falaram pra nós que tinha uns pés de manga, né, avô? É, eu não estou vendo. Pés de manga aqui. Aqui tem as árvores, mas não são mangas. Aqui tem as árvores naturais aqui, da mata, do Cerrado. Aqui é a porta de tato. E tem espírito aqui, ó, avô. É, eu estou fazendo sinal aqui. Tem irmãozinho precisando de ajuda. Mas nós não estamos encontrando a localização. Será que lá não é mãe daqueles paulantes? Aqui está tão quente que até de noite está claro. Até de noite parece que tem sol. Travou que aquele lá não é? Vamos procurar pra ver se nós encontramos. Olha, tem irmãozinho precisando de ajuda. Troca doido. Não é não, pô. É, isso é um pé de piqui. É um pé de piqui. Aqui tem outras árvores. Nossa, ele é um susto ali. Tu viu ali? Olha, ali tem um vulto aí. Cuidado aí, deve ser algum animal aí, solto. Não, não é, vô. Está vendo lá, ó. Estou vendo lá. Ei, moça. Ei, moça. Eu vi uns gado antes, será que ele não estava atrás do gado aí? Ei, moça. Eu vi umas cabeças de umas vacas antes, bem ali. Quando não chegou, já de vindo. E agora uma mulher ali. Agora a mulher ali. E essa estrada, está dando outra estrada aqui. E agora... Aqui tem outro pé de piqui. Nossa, que árvore bonita, né? Olha ali. Olha que árvore linda. Achei ela linda. É, eu gosto. Eu não vou manchar esse lugar, não, viu? Não quero. Não vou andar mais, não. Não vou andar procurar, não. Eu vou fazer o Spirit Box. Porque tem um espírito aqui que está precisando de ajuda, né? Tem um irmãozinho que está precisando. Mas eu não vou mais procurar esse lugar, não. Já está tarde e eu estou com medo. Encontrei outra estrada aqui. Nós vamos acabar se perdendo aqui. E aí, sim, vai dar trabalho de ir para casa. Então, vamos perto do carro. Vamos ligar o Spirit Box. Vamos ver que espírito que está precisando de ajuda. E a gente ajuda esse. E uma outra ocasião, quando eles puderem vir com a gente, a gente vem de novo. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Ligamos aqui a luz do carro. A nossa lanterna está ruim, gente. A gente ficou com medo também, que está muito escuro aqui, para chamar um pouquinho mais a atenção também, né? Então, nós ligamos a luz do carro. Porque eu não quero ir embora sem fazer essa investigação. Porque tem um irmãozinho aqui precisando de ajuda. Então, nós vamos atender ele. Nós chegamos no local, ele ou ela. Nós chegamos no local onde a gente iria, mas vamos atender esse irmão. Peço licença para fazer essa investigação. Está aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Peço ao Espírito, que está precisando, que chegou até nós, para que se manifeste. Quero ajudar. Sim? Sou eu. Tudo bem comigo e com você. Tudo bem comigo e com você. Tá bom? Quantos Espíritos temos aqui? O mentor Sérgio está aqui para nos proteger. É? Tudo bem. Que bom, mentor. Obrigada. E esse Espírito que está aqui, como é que é o nome? Oi. Oi. Poderia falar seu nome? É nosso? Sim. Sim? Qual que é seu nome? Gisele? Gisele, é isso? Gisele? Você viu nós, que você está precisando de ajuda? Como é que foi? Nós viemos procurar para outra investigação. Você viu nós? Você pediu ajuda para o mentor? Gisele. É? O mentor te trouxe? Foi, mentor? Não. Que bom, irmão. Nós agradecemos. Gisele, você poderia falar para nós o que aconteceu contigo? Claro. Por que você está precisando de ajuda? Não sei. Você é daqui mesmo? Sim. Você tinha quantos anos? Quando você desencarnou. Quantos anos? Vinte e dois. Vinte e dois. O que aconteceu? Tirar a sua vida? Ciúmes? Inveja? Um monte de coisa? Gisele? O que você fazia? Você era casada? Era solteira? Qual era a sua vida? Era o quê? Pode falar. Pode chegar mais perto. Garota? Garota? Fazia programa? Um boate? Fazia programa em boate? Sim. Não. Ah, você fez programa no sul? Aonde? Bruta? Bruta? Azul? Não sei onde é que é. O que é? Bruta azul. É, você chegou a dançar nessa boate? Foi isso? Não. Foi? Antes de quem? Antes de quem? Da Andressa? Andressa. Quem é a Andressa? Tinha a Luzia também? Tinha a Luzia também? Andressa? Aquela? Aquela quem? Buraco. Cortou a língua? Aquela que cortou a língua? Você dançou na mesma boate que ela trabalhou? Antes dela. Você? A Luzia? Rosângela? Então, vocês todas trabalharam lá? E as suas colegas desencarnaram também? E as suas colegas desencarnaram também? Não? Só você? A Júlia. A Júlia. Ah, o Uraque está famoso. Ela está famosa. Ela está famosa. Ela precisa o quê? Se cuidar. O Andressa Uraque precisa se cuidar. Deixar essa vida. Se não... Ela vai morrer. Ela tem muita mágoa. O quê que ela precisa? Ela vai criar uma igreja. Ela vai criar uma igreja. De pecado. Legalização do pecado. Seria. Nossa, que triste. Mas... Gisele. E quem foi que criou-se em sua vida? Você lembra? Não. Era cliente seu? Era namorado? Marido? Cliente? Ah, eles eram três. Eles te bateram? Amarraram você? Uma foda? Próximo. Se estroparam? Não, não, não. Vocês abusaram de você? Não, não. Deixaram você? Desencarnar? 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 Na agonia? Descarnar? 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 Mais de oito horas amarrada para desencarnar. Descarnar? 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 Te chamavam de... Não sei, tudo quanto era nome. Eu sei, você só queria ganhar seu pão. E a sua família, Gisele? Eu ganhei. Você saiu de casa com quantos anos? 14? 14 anos. Você saiu de casa por quê? Você lembra? Já sido abusada pelo padrasto. Pelo filho dele. Luiz era seu padrasto. Pelo filho. Pelo filho dele. Você saiu e foi para onde? Ficou na casa das amigas. Para lá e para cá, para a rua. Aí começou a fazer programa. Pagar aluguel, se mantém. Você não conseguiu subir no seu momento? Não consegui. O nosso anjo chegou. São Miguel Arcanjo. Ai, que alegria. São Miguel Arcanjo, visita nossos inscritos. Tem muita gente precisando da sua visita. Nos ajuda. Ele veio também para resgatar, ajudar a resgatar a nossa amiga. Ela sofreu muito, né? Não podemos discriminar as pessoas. É isso? Temos que ter mais amor. Mais amor e menos discriminação. Mais amor e mais respeito às pessoas. É isso, anjo? E essa outra moça famosa que a Gisele conheceu? Sim. Sim. Ela precisa se converter. Sim. Ela corre risco. Ajuda, né, anjo? O anjo vai proteger ela também, né? Sim. 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 Ela vai também ser protegida, né? Sim. Anjo, visita a nossa amiguinha que está com o C.A., com o C.A., com o C.A., com o C.A. Visita o nosso amiguinho que está autista, que está precisando da ajuda. A nossa irmãozinha que está com dor na costa. O nosso irmão que precisa se livrar do vice do cigarro. Ajuda ele. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, nós vamos encaminhar nossa irmãozinha para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz. Vamos fazer uma oração. Sim, Gisele? Você vai com Deus, vai em paz, vai descansar, vai para o tratamento. Espírito muito, sim, né? Espírito muito sofrido. Então, tudo pronto, né? Podemos fazer a oração? Você vai com Deus, vai em paz, vai para a luz. Vamos orar, vamos encaminhar nossa irmã para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. E peço que vocês também orem por nós, nós todos juntos aí, formando essa grande corrente. Um orando pelo outro. Um orando pelo outro. Se em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Um orando pelo outro. Um orando pelo outro. Um orando pelo outro. Um ouando pelo outro. Um ouando pelo outro.